Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Desto a News e essa é uma bomba. O influência e fisiculturista Renato Cariani, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal hoje e o negócio repercutiu bastante, né? Qual é o crime que ele está sendo acusado de ter praticado? Será que é tráfico de drogas? E o que mais a gente poderia esperar de repercussão do caso concreto? Há algumas especificidades que você precisa conhecer, principalmente você que vai fazer concurso público, tem detalhes aqui que você tem que ter na ponta da língua, tá certo? Bom, antes de começar esse vídeo, eu queria fazer um convite a você, você que vai fazer concurso público, quer estudar para carreiras policiais, eu venho aqui te apresentar o Desto Direito Simples e Objetivo. Juliano, mas é só Direito? Não. No DSO nós temos preparações completas para os concursos de carreiras policiais, Polícia Militar de Pernambuco, PM Pará, Polícia Militar do Pará, que vai ter a prova agora esse final de semana, vai ser edital essa semana da Polícia Civil de Pernambuco, venha fazer parte do DSO, tá? Eu vou deixar aqui o link do nosso site, você pode ir lá dar uma olhadinha nos projetos que nós temos, temos cursos específicos para uma prova, nós temos também preparações por matéria, né? Você pode ser meu aluno na área do Direito, eu acho que você vai gostar bastante daí, e a equipe está lá pronta para poder te atender, ok? Bom, vamos lá dar uma olhadinha no que a gente tem aqui nesse caso, né? Eu confesso, assim, que eu sabia que ele existia, né? Que ele era uma influência, né? Dessa parte aí de fisiculturismo, enfim, vamos lá dar uma olhada. Influência em Renato Cariana é alvo de operação da Polícia Federal que mira tráfico de drogas e desvio de produto químico para fazer crack. Polícia cumpre mandado da empresa Anidrol, indústria química em Diadema, em Grande São Paulo, que tem como sócio influenciador fitness. Em postagem nas redes sociais, Cariana negou o envolvimento e disse que foi surpreendido pela operação. Tá aí, né, o pessoal da Polícia Federal, possivelmente com esse povo, né, que foi aqui em São Paulo. Vamos lá, a Polícia Federal iniciou na manhã dessa terça-feira a Operação Rinsberg contra o tráfico de drogas e o desvio de um produto químico usado na produção de crack. Isso é muito importante, tá? Porque muitas pessoas não sabem, mas não é a droga, o produto final que é considerado tráfico de drogas apenas. Nós temos que lembrar que o tráfico, né, a comercialização indevida, né, a manipulação, assim, o mesmo tipo penal que nós temos para a droga, nós temos também para os insumos. Juliano, como assim insumo? Você já assistiu aquela série Breaking Bad? Se você não assistiu, eu recomendo você assistir, né, você vê bastante, aprende muito isso. Você quer ver um exemplo de um produto aí que tem controle, né, na produção e distribuição? Você não vai acreditar, tá? Cetona. Cetona, o que é isso, Juliano? É aquilo que as mulheres normalmente usam para tirar esmalte, né, aquele... Vem na farmácia, né? Aquilo é controlado, porque serve na produção de cocaína, por exemplo, né? Então, precursores, insumos, eles são também, eles são também controlados. E quem faz esse controle é a Polícia Federal. Você que vai entrar na Polícia Federal, né, você pode cair, você pode trabalhar na Delegacia de Químicos, tá? Deleac, e esse controle é feito pela Deleac. Por isso que, então, teve a operação deflagrada pela Polícia Federal. Olha que interessante, vou até mostrar aqui para vocês, né, se a gente for na Lei nº 11.343, que é a Lei de Drogas, a gente vai ter no artigo 33, que trata de o tráfico de drogas, aqui, o parágrafo primeiro, nas mesmas penas incorre, ou seja, a mesma pena de tráfico de drogas, importa, exporta, remédio, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Ah, entendi, Juliana, então, a investigação não é necessariamente, não é diretamente do crack, né, que, pelo que eu vi aqui na reportagem, deixa eu trazer aqui de volta para a gente acompanhar junto, né, eu sei que vocês gostam de analisar tudo, isso é legal mesmo, vamos ver aqui, ó, olha lá, é, produto químico, desvio de produto químico para fazer crack, então ele vai responder, né, as pessoas envolvidas vão responder pelo tráfico de drogas, tá certo? Poxa, Juliana, não sabia, é importante conhecer, conhecer, tá, é muito importante conhecer, e aqui nós temos um modus operandi muito comum, na realidade, né, que é o quê? É o desvio, é esquentar a nota fiscal, dizendo que forneceu determinado produto, por exemplo, para uma grande farmacêutica, né, e depois pegar esse produto que não foi entregue, na realidade, uma nota fiscal fria, que eles esquentam dessa forma, pega o produto e desvia, não sei se você entendeu, é um produtor lá de, vamos lá, qual que é o nome de substância? Deixa eu ver aqui, eu esqueci o nome, deixa eu ver se eu... Acho que eles falam aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aí, vamos acompanhar? Olha o tamanho do maluco, né, caramba, é umas coisas assim que não dá para entender, né, eu tenho que comprar uma mentoria dessa aí, porque eu malho há pelo menos uns seis, oito anos, né, eu também malho, parece que, como é que fala, parece que eu faço fisioterapia, que eu pego um pouco peso, né, malho, não posso falar que malha, né, hoje o tema é treino, né, eu treino direto, praticamente todos os dias, e olha como eu estou, né, pô, fala sério, eu também não tomo nenhum desses, não estou falando que ele tome, né, pelo amor de Deus, mas eu também, eu não uso esses produtos, né, que auxiliam, né, no crescimento, mas eu também fico muito estranho, eu sou 1,63, imagina eu bombado, eu parecia um gorila japonês, né, não ia ficar legal, deixa do jeito que está, né, vamos lá. Ele aqui, né, é óbvio que ele vai se manifestar, ó, pelos redes sociais, um financiador negou o envolvimento no esquema e disse que foi surpreendido pela operação da PF, ele também afirmou que seus advogados ainda não tiveram acesso ao processo. O que é a substância aqui, ó? Vamos ver se aqui fala, ó, a operação. Ao todo foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, sendo 16 em São Paulo e em Minas, indo no Paraná. Cadê, cadê, cadê? A operação é realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial, né, o GAE, e Receita Federal, histórico, vamos lá. A investigação começou em 2022, depois que uma empresa farmacêutica multinacional avisou a PF de que havia sido notificada pela Receita Federal sobre notas fiscais faturadas em nome dela com pagamento em dinheiro não declarado. A farmacêutica alegou que nunca fez aquisição do produto que não tinha esses fornecedores que desconheciam a deposição. Aí, é o modo operante que normalmente fazem, né, a empresa que quer desviar esses produtos vai e mete uma nota fiscal para uma empresa que, sei lá, que às vezes existe e não existe. Nesse caso, eles pegaram a empresa que existe e o que aconteceu? Como eles declararam, né, que eles venderam o produto, a Receita falou, vem cá, mas de onde foi que foi pago esse dinheiro? Cadê esse dinheiro para poder tributar, né? E a AstraZeneca, né, que foi o caso, falou assim, ué, mas como assim? Eu não fiz essa compra. Não existe esse dinheiro de compra, porque senão não bate a contabilidade. E aí, ó, deu problema para a AstraZeneca. Cara, assim, quem fez esse, praticou esse crime? Eu acho que ele não pensou direito, né? Porque, evidentemente, a Receita ia cruzar informações. E pelo que eu soube lá, é um depósito grande, R$212 mil, né? Não dá para passar despercebido disso, mas vamos lá, né? Aqui, cadê, cadê? Polícia Federal. Não, aqui não tem mais, deixa eu ver aqui. Não, aqui já não tem mais nada, né? Mas, enfim, eu não vi qual que é o nome do, 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 da, da substância. Mas, enfim, o que é importante a gente saber é que, na realidade, não foi a droga, isso não foi o CAC, tá? Mas foi um dos produtos, né, utilizados para a produção dessa droga. Tá, Juliano, ok, a gente está aqui nessa situação. Como é que fica, nesse caso? Porque o que está sendo investigado é a empresa, sim, a empresa. E aqui nós temos, né, a informação de que um dos sócios, né, outros sócios também tiveram aí esse problema, mas um dos sócios, ele, né, repercutiu muito porque ele é muito conhecido, né, nas redes sociais. Por que ele está respondendo, nesse caso concreto? Porque a gente tem que lembrar que, no direito penal brasileiro, só se tem a possibilidade de responsabilizar criminalmente a pessoa jurídica em uma espécie de crime, né, que é crime ambiental. Então, nesse caso, na realidade, a empresa, né, não pode responder pelo crime de tráfico de drogas. Então, o que se tem que fazer é responsabilizar os envolvidos. É evidente, né, não estou dizendo que ele está certo ou errado, mas é evidente que, numa linha de defesa inteligente, ele vai alegar o seguinte, eu não sabia disso. Ele pode realmente não saber, tá? Ele pode até realmente não saber. Mas cabe a quem, então, nesse caso concreto, demonstrar o conhecimento desses sócios da prática indevida. Por que não adianta se comprovar materialidade? Materialidade, aliás, aqui é muito fácil de se comprovar, né? É só cruzar os dados contábeis, se realmente houver desvio dessas substâncias, materialidade está comprovada. O mais difícil, quando nós temos esse tipo de investigação, isso na prática, eu posso te garantir, né, que na época que eu trabalhava como delegado federal, eu trabalhei muito contra crimes financeiros. É fácil você identificar um desvio, por exemplo. O difícil é você saber quem dentro da empresa foi responsável por isso. porque você não pode simplesmente ir lá e imputar o crime aos sócios. Não pode, realmente não pode, porque seria uma responsabilidade objetiva. O só fato de eu ser sócio de uma empresa quer dizer que eu sou responsabilizado por tudo que acontece? Nesse era penal, jamais. Porque a responsabilidade penal pressupõe a existência de dolo, né, dolo, ou pelo menos culpa nos crimes que admitem modalidade culposa. Tráfico de drogas não admite modalidade culposa. Então, no desenvolver dessas investigações, é muito importante que a autoridade policial saiba e individualizar a conduta de cada um deles, tá? E, evidentemente, a linha que se tem de defesa do influencer está correta. Ele vai nessa linha, eu não sabia. Eu não sabia. Porque materialidade não tem como negar. A irregularidade na empresa está clara aí, né? Essa empresa vai sofrer muitos problemas em relação a isso. Mas, agora, o que se quer evitar, né, dos sócios, né, envolvidos ou não, é tirar essa responsabilidade penal do colo dele. E aí, quando eu vi essa reportagem, eu falei o seguinte, pera lá, eu quero ver qual é a linha utilizada pela Polícia Federal pra ter feito a busca e a apreensão. Porque tem que se comprovar, tem que ter ser elementos de que esses envolvidos sabiam do que estava acontecendo. Não basta ser sócio, não basta ser administrado. Eu tenho que saber que aquele problema, aquele desvio, era de conhecimento. E aí, eu fui atrás disso, né, evidente. E eu me deparei com essa notícia aqui. Como é? Deixa eu ver. Vou subir a publicidade. Deixa eu tirar aqui. Delegado da PF disse que Cariani e sócios tinham conhecimento pleno do desvio para produção de crack. Ah! Então, evidentemente, né, você vê como isso é um jogo. Um jogo, assim, no sentido bom da palavra, vamos dizer o seguinte, é um jogo de argumentação. É um jogo de argumentação. Vai ter uma tese apresentada pela defesa e vai ter uma contratese apresentada pelos órgãos de perseguição penal, no caso, a Polícia Federal. Porque se não houvesse essa demonstração de pleno conhecimento, essa investigação ia cairia por terra. Porque não se pode fazer não. Busca a apreensão simplesmente porque o cara é sócio. Então, essa linha de defesa que o influencer está dizendo, ah, eu sou sócio e não estou sabendo nenhum. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Porque eu entendo, não estou falando que está certo ou errado, presta atenção nisso. Porque para se chegar a se fazer uma busca e apreensão, evidentemente, há que se comprovar o envolvimento dessas pessoas específicas. Então, não confundo ser sócio com ser envolvido no crime, ok? E olha que interessante que nós temos aqui, né? É legal isso, né? Eu percebo que vocês gostam desse quadro, porque eu trago uma visão bastante técnica do que é, né? Assim, eu nem conheço esse cara, de verdade, tá? Mas olha que engraçado. Eu conheço o delegado. Eu conheço esse cara, né? Vamos lá, dá uma olhadinha. Eu achei dessa. Nossa, foi ele, né? Em entrevista à Globo News, nessa terça-feira, o delegado de Polícia Federal, Fabrício Galli, né? Esse cara, assim, eu já trabalhei com ele em operações que ele conduzia, porque ele executava, né? Eu já participei de operações que ele foi o investigador, né? Porque é chefe da DRE. Esse cara, assim, não quer dizer que isso, o fato de ele ser muito bom, leva à culpa do influencer, mas esse cara é muito bom delegado. Muito bom delegado mesmo. Invencionante colega também. Eu lembro que, assim, o cara, assim, iluminado, muito inteligente, tá? Enfim, não sei se ele... Eu, pelo que eu conheço, ele não daria, assim, uma bola fora, né? De investigar, fazer uma busca e apreensão contra um cara que ele não acredite, né? Que tem envolvimento direto. Então, aqui, Fabrício Galli, né? Afirmou que o influenciador fitness, Renato Cariani e seus sócios, tinham conhecimento pleno do desvio dos produtos químicos com a produção do crack e cocaína. Ah, entendi, Juliano. Então, tá aí. Pô, você sai de ser um monte de propaganda, né? Meu Deus do céu. O chefe da delegacia de repressão entorpecente, se não ele continuou como chefe, né? Não sabia disso ainda. Diz que não havia uma cegueira deliberada sobre os desvios. Isso é interessante, porque a teoria da cegueira deliberada, ela não é muito aceita no Brasil. É porque aproximaria uma responsabilidade objetiva. Como assim? Ah, tinha todos os indícios que estava acontecendo alguma coisa, mas os donos sabiam, né? Falaram, eu não quero ver, eu não quero saber. Não é assim? Eu não quero saber, eu não quero saber o que está acontecendo. Isso é a cegueira deliberada. É você aí, né? Que está estudando para concurso público, não tem tempo para poder ficar dando atenção aí para a sua companheira, seu companheiro, e você vê, né, que você está lá estudando, você olha de canto, está ele e ela lá, só no celular, né? Ô amor, vou sair, vou dar uma voltinha enquanto você está estudando, né? E você olhando, falando de concurseiro, eu acho que eu estou ganhando a galha, né? É, quer saber? Eu vou fingir aqui de morto ou de morta, porque o meu objetivo é passar no concurso público, né? Já, assim, a humilhação já é plena, né? Ser concurseiro já não é fácil. Imagina o concurseiro com, então é melhor deixar para lá. É melhor nem descobrir, né? Então, isso aí é a teoria da segreda deliberada. E o Gallier, né? Eu vou chamar, o delegado Gallier, é estranho chamar ele, delegado Gallier, né? Ele disse que nem isso existia. Teoria da segreda deliberada, eles sabiam. Efetivamente sabiam. Vamos ver o que ele disse aqui, então, né? O chefe da delegacia, o sócio tinha um conhecimento pleno do desvio. Então, não era uma cegueira deliberada, né? Porque poderia alegar essa tese. Ah, eles deveriam saber. Se o Gallier tivesse colocado que eles deveriam saber, bicho, já era. Dificilmente essa tese se sustentaria na justiça, tá? Porque deveria saber? Mas como assim? Não, tem que ter conhecimento. E aí ele foi nessa linha. O sócio tinha um conhecimento pleno do desvio de produtos químicos, né? Há diversas informações bem robustas nas investigações que determinam a participação de todos eles de maneira consciente. Opa! Aí que é interessante, né? Não há uma cegueira deliberada em relação a outros funcionários. Eles tinham conhecimento daquilo que estava acontecendo dentro da empresa. Então, o que o delegado disse o seguinte? Olha, ele sabe. Agora, o que vai ser decisivo nesse caso? Vai ser os elementos de informação que a Polícia Federal conseguiu colher durante essa investigação. Então, é interessante isso, né? É interessante. Porque quando você tem uma operação, né? Uma deflagração de operação, aquilo ali é só, assim, né? O arremate. O arremate. Porque, normalmente, se faz o cerco, se cria toda a investigação e depois, ufa, cai. Cai em cima, né? Então, vamos ter que aguardar. Nesse caso, vai depender muito do que a gente vai ter, né? No desenvolver essa informação. Principalmente, esses elementos de informação que o delegado de polícia disse que há. E que comprovam que os sócios tinham pleno conhecimento. Aí, meu amigo, aí acabou. Aí, a caixa em bola preta. Porque materialidade bem definida. Autoria apurada. Condenação. Ok? Vamos aguardar aí o que vai acontecer, né? As cenas do próximo capítulo. Mas eu acho que vocês conseguiram, então, com esse vídeo, ter um... A capítulo faz uma aula, né? De como se tem o desenvolver de uma investigação. Muito interessante, né? É até estranho para mim, só encerrando já o vídeo, ver colegas, assim, essas reportagens. Eu estou lembrando da época que eu era delegado federal. Não sei se está... Não, não dá saudade, assim, não porque eu sou muito feliz sendo professor, né? Mas é legal saber. E, sinceramente, né? Eu dando uma coisa que eu quase nunca faço, na minha opinião pessoal, esse legado é muito bom. E muito sério, muito, muito sério. Dificilmente... Dificilmente não. A gente bota a mão no fogo com ninguém. Mas eu não acho que ele mancharia a carreira dele, né? Fazendo algo extremamente sensacionalista. Nunca foi o perfil desse cara, desse delegado, né? Então, vamos aguardar, né? Assim, sendo ele, eu acho que é um negócio sério, digamos assim, né? Não nada contra o influenciador. Mas é isso, então. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aí, tá? Se inscreva no canal e já ativa o sininho para você ser o primeiro a saber essas notícias. Se vocês gostaram, venha conhecer o DSO. Venha fazer parte. Porque um dia, né? Lá na frente, vai ser você participando dessas operações. E vai ser legal. Falar, pô, foi meu aluno. Olha lá que legal, né? Eu quero ser meu aluno e tá fazendo essas investigações. Bacana, né? Valeu. Até. Tchau. Tchau. Tchau.